A prisão deste homem foi realizada pelos policiais militares do 11º Batalhão da cidade de Timon, no Maranhão O homem, que ainda não teve o nome divulgado, que é acusado de ameaçar e agredir este policial militar O cabo da polícia militar nos contou que comprou um terreno no bairro Parque Piauí, aqui mesmo na cidade de Timon E desde que teve a iniciativa de construir uma casa no local, traficantes que pertencem a uma boca de fumo Disseram para ele, não venha para cá, senão você e sua família vão morrer O cabo foi agredido várias vezes e denunciou o caso aqui na central de flagrantes da cidade de Timon, no interior do Maranhão Seu preparo psicológico e técnico o ajudaram a não atirar Positivo, né? Eu estava na minha obra, construindo minha residência, quando o marginal chegou Revoltado, porque próximo à casa dele, e lá funciona uma boca de fumo, vai morar um policial militar Ele, revoltado, tentou me agredir e próximo lá tem três escolas Foi no momento da saída das crianças e eu não tive outra oportunidade, se não deixar o elemento me bater Mesmo preso e algemado, o acusado continuou ameaçando o policial militar Ele apresentava sinais de que estava sob o efeito de entorpecentes O sargento ainda nos confirmou que portava a arma da polícia no momento das agressões Ele me agrediu no rosto, no corpo, eu fui praticamente espancado por ele Eu poderia ter reagido, usado a minha arma de imediato, porque ele tem um porte físico grande Mas eu esperei, porque tinha muitas crianças saindo da escola, eu não poderia usar a arma ali em qualquer momento Então eu esperei o momento oportuno e chamei o apoio policial e a gente fez a contenção dele Já com reforço, sem fazer uso de arma de fogo Rogério disse que pretende morar com a esposa e o filho de nove anos O traficante prometeu vingança, assim que sair da cadeia